Professor, boa noite. A FAPESP sempre foi conhecida pelo vanguardismo e pela visão estratégica de ciência e tecnologia. Então tivemos uma inserção rápida na era da genômica com o projeto Genoma, que você teve participação importante. Temos a inserção do Brasil nos novos grandes telescópios que estão sendo desenvolvidos. E, claro, a bola da vez nesse momento me parece ser a inteligência artificial. É o que está na cabeça de nove em cada dez cientistas do mundo. Eu queria saber qual é a visão estratégica que a FAPESP tem com relação à inteligência artificial. E, diante desses números vultosos que você está falando de investimento no exterior, existe uma chance do Brasil se inserir nesse mercado e trabalhar com inteligência artificial nas várias áreas da ciência de forma competitiva? Existe e isso está acontecendo. É uma boa notícia. Quer dizer, não só inteligência artificial, mas toda esta área da evolução da computação aí, a computação científica de alto desempenho, a inteligência artificial e a aplicação da inteligência artificial nas outras coisas. Nós temos, nos últimos dois anos, criamos vários focos para isso. Vou dar um exemplo. Juntamente com a IBM, a FAPESP e a IBM, juntas, colocam recursos. Este é um tipo de programa que nós temos, que é chamado Centros de Pesquisa Aplicada. Temos com várias empresas, eu posso depois explorar melhor. Mas uma delas é com a IBM, em que nós colocamos recursos, eles também, para desenvolvimento de inteligência artificial. E aí cria-se um centro, que neste caso está instalado na Escola Politécnica, com participação importante do Instituto de Matemática e Estatística e outras instituições do Estado. Então, lá se faz esta pesquisa voltada especificamente para esta área do conhecimento e próxima das áreas de aplicação, mas também se aplica ali na ciência fundamental envolvida. Junto com ela, criamos outros centros e um programa que a FAPESP tem, junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um fundo que a FAPESP administra, que resulta lá do início da internet. Aldo falou da importância do Genoma, do projeto Genoma, na inovação da ciência do Estado de São Paulo, mas não podemos esquecer que a internet do Brasil começou dentro da FAPESP. Foram os pesquisadores da FAPESP que instalaram e começaram a fazer funcionar a internet. E a internet comercial começou dentro da FAPESP, tanto que a FAPESP fazia registro de domínio por muitos anos. E este recurso, recolhido corretamente e tal, ficou guardado e ele se transformou, então, num fundo que pertence à FAPESP e ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Gastamos junto este recurso para desenvolvimento do mundo digital. Então, nós temos feito alguns editais e criados centros. Centros, e aqui, como pertence aos dois, a partilha é metade no Estado de São Paulo, metade fora do Estado de São Paulo. Então, tem centros que estão sendo criados em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Além daqueles que estão sendo criados aqui no Estado de São Paulo, são vários voltados para estas aplicações modernas da computação e da inteligência artificial. Rafael, desculpa, professor. Temos, sim, um caminho aí pela frente que está dando certo.